É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Mandrake, 100% original Mago dos Magos, tá ligado né? Mago dos Zéu, linda de sentir sucesso da mulher Sucesso da mulher, sucesso da mulher Sucesso da mulher, sucesso da mulher Isso aqui é o GRT, esse sucesso é o seu Mago dos Magos Eu sou o Mestre dos Magos Aí, tu tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Tá vendo aquele mano, boladão fumando verde Passa, você tá nele, esfrega, você tá nele Passa, você tá nele, esfrega, você tá nele Passa, você tá nele, esfrega, você tá nele Tá vendo aquele amigo, boladão fumando verde Tá vendo aquele mano, boladão fumando verde Passa, você tá nele, esfrega, 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 esf Vamos lá! Vamos lá!